Eu conheci Michel Foucault em 1973, quando eu era professor da PUC e ele veio fazer uma série de conferências sobre a chamada Verdade e as Formas Jurídicas. Isso foi muito importante para mim, principalmente porque eu estava começando a estudar o pensamento dele, um livro chamado As Palavras e as Coisas. E Foucault chegou falando da Verdade e as Formas Jurídicas de um modo muito diferente de todas as coisas que ele tinha dito em todas as pesquisas anteriores, por exemplo, da década de 70. Então, um dos legados que ele me deixou foi justamente a coragem de pensar de uma maneira diferente do que ele pensava. Foucault era uma pessoa que refletia a partir das descobertas que ele fazia nas bibliotecas, nos arquivos. Então, Foucault lia de primeira mão textos que ninguém mais lia. Assim, ele descobria coisas novas, coisas novas tanto para os outros quanto para ele mesmo. Então, o que eu acho extraordinário no Foucault, primeiro, é que ele não é um pensador tradicional no sentido de tentar fazer um sistema, de organizar uma espécie de edifício do seu pensamento que está sendo sempre alimentado por novas ideias que vêm se acrescentar. Foucault era capaz de sempre estar mudando o seu pensamento. Tanto que eu brinco nesse meu livro sobre ele, que mistura o teórico e a experiência, que é ao mesmo tempo um testemunho e uma reflexão sobre a obra dele, dizendo que ele, eu dizendo que cobra que não perde a pele e morre. Eu vejo o Foucault assim, ele estava sempre mudando de pele para continuar o seu aspecto, a sua reflexão. Então, esse desprendimento dele, esse ousar conquistar uma coisa nova, assumir uma nova pele, foi muito importante para o meu próprio trabalho universitário. Não ficar centrado, fixado no tema ou no autor, mas procurar investigar a possibilidade nova de pensamento. Eu comecei a ensinar interessado na chamada filosofia da ciência e fundamentalmente interessado em filosofia das ciências humanas e sociais. Então, procurando textos interessantes para trabalhar esse assunto, um dia eu me deparei com esse livro chamado As Palavras e as Coisas. E eu disse, puxa, não conheço esse autor, não conheço esse livro, quem sabe se aqui tem um bom material para trabalhar com meus alunos. Então, eu fui ler o livro e não entendi praticamente nada do que era dito dele. E pior ainda, do pouco que eu entendi, eu discordei de quase tudo. Foi assim que eu comecei a admirar Foucault, porque, apesar disso tudo, eu fiquei seduzido pelaquela maneira de encaminhar um pensamento. Porque o Foucault é talvez um dos maiores escritores franceses da atualidade. Ele tem uma característica muito interessante, que é de misturar uma linguagem rigorosa, conceitual, mas que ele enfeita, ele confeita com termos literários, todo o tratamento literário da linguagem. E isso me seduziu. Eu, então, que tinha uma orientação de pensamento muito diferente das coisas que eram ditas naquele livro, eu resolvi pagar para ver. Sobretudo, marcado por uma questão ou uma frase desafiante. É a seguinte, Foucault seria um grande panfletário, um grande publicitário com frases que fizeram sucesso. Essa frase que me marcou e que eu passei muito tempo tentando entender o sentido é isso. O homem é uma invenção recente cujo fim talvez esteja próximo. Então, eu trabalhei muito essa crítica do humanismo, da modernidade, que ele examina, tanto pela constituição, pela criação, pelo nascimento das ciências, das ciências empíricas, ciências da vida, do trabalho, da linguagem, a partir do início do século XIX, da filosofia moderna. Quando eu falo de moderno, no sentido do Foucault, é aquilo que vem depois da Revolução Francesa, é depois de Kant. Então, essas filosofias pós-kantianas que dialogaram com esses saberes empíricos, com essas ciências empíricas. E o Foucault vai além ainda, ele tenta mostrar que da relação entre essa filosofia do sujeito, que é a filosofia moderna, e essas ciências de objetos empíricos, vida, trabalho e linguagem, nasceu essa figura de homem que nunca tinha sido antes na história tematizado pelos saberes, seja o das ciências empíricas, seja o da filosofia, seja o das ciências humanas. Então, isso marcou muito minha vida, isso era muito diferente do que eu pensava, e justamente desafiado por esse livro, que eu não entendi nada, sobre o qual eu não entendi nada, qual foi a minha atitude? Dar o próximo curso na minha vida universitária sobre o livro. Já que eu não tinha entendido, eu ia aprender alguma coisa com meus alunos. Então, foi isso que eu fiz a vida toda, tentar aprender alguma coisa com meus alunos. E foi por aí que, durante muitos anos, eu estudei Foucault, e se isso foi importante, é que isso mudou a minha vida. Os amigos discípulos do Foucault, italianos, estavam organizando uma edição italiana de textos do Foucault sobre o poder e da relação entre saber e poder. E como eu tinha relação com o Foucault naquela época, porque desde 73, quando eu o conheci, até 81, eu praticamente passei todas as minhas férias, as grandes férias brasileiras, em Paris, seguindo cursos com ele. Então, eu não me lembro, mas talvez em 76, 77, foi por aí, ele me disse, você não quer organizar? Eu achei ótima a ideia, aproveitei alguns desses textos que os italianos tinham selecionado, e selecionei outros, inclusive palestras que ele tinha feito aqui no Brasil, a meu convite, e saiu essa edição. É impressionante, porque eu mesmo fico espantado, esse livro já teve mais de 25 edições no Brasil, cada edição de 3 mil exemplares, então isso para um filósofo é muito grande. Eu acho que eu sou conhecido como professor por causa desse livro, porque eu tive a sorte de introduzir esse livro. Eu acho que eu escrevi um texto chamado Por uma Genealogia do Poder, que curiosamente, agora no Carnaval, no meio do Carnaval, recebi o maior abraço de uma garota, disse, professor, eu lhe adoro, eu lhe adoro, você escreveu um texto maravilhoso na Meclar física do Poder. Eu disse, valeu. Eu sempre gostei muito de literatura. Acontece que, como eu sou muito obsessivo, para fazer um trabalho filosófico, o que é muito difícil, que a gente tem que ler muitos textos clássicos, é impossível, ao mesmo tempo, cultivar uma paixão como essa pela literatura, que exige também muito trabalho. Então, paralelamente, de vez em quando, eu li a literatura, mas eu sempre me perguntei se eu fizesse um trabalho literário, isso não seria mais forte do que um trabalho filosófico. Fazer filosofia é muito difícil. Em geral, a gente é mais professor de filosofia do que filósofo. A gente estuda mais o pensamento dos outros do que cria um próprio pensamento. Então, eu tinha sempre a sensação, ou tenho ainda a sensação, de estar sempre escondido atrás de um pensamento sobre o qual eu estou falando. Ora, eu dizia, puxa vida, mas eu fazendo literatura, eu acho que eu vou expressar mais a minha visão do mundo e a minha visão da linguagem. Resultado, mais ou menos durante esse tempo todo, eu tenho escrito uns textos literários que nunca publiquei. Agora, me aposentei, talvez, há uns cinco anos atrás, e aí me dei como tarefa mergulhar na literatura. Resultado, resolvi escrever esse livro sobre Foucault. Por quê? Esse livro é entre o meu trabalho filosófico e o meu trabalho literário. O livro se chama Impressões de Michel Foucault. O título já tem uma ressonância proustiana, que muita gente não vai saber, mas é isso, a grande ideia do Proust é que o escritor é aquele que consegue expressar a intensidade de suas impressões. Ora, durante uma convivência de dez anos com Foucault, eu tive uma série de impressões que foram muito fortes, muito intensas, que eu gosto de contar para os meus alunos, para os meus amigos, etc. E eu me perguntei, então, será que eu sou capaz de traduzir isso numa linguagem literária? Quer dizer, criar uma linguagem condizente com essas expressões tão fortes que eu tive? E aí foi esse livro. Então, esse livro, para mim, é muito importante, porque eu procurei, digamos, testar a minha capacidade literária. Eu tomei o Foucault e tomei a mim mesmo como personagens de um livro ficcional que eu estava querendo escrever. Tanto que eu coloquei como epígrafe, é o único livro meu que tem um epígrafe, só escrevi ficções, que é uma frase do Foucault. Então, eu diria que ele está entre reflexão e testemunho, e tendo imaginação e memória e assim por diante. O Foucault veio ao Brasil cinco vezes. Tive contato com ele. Depois que ele teve contato comigo, ele veio muito mais ao Brasil. Eu o conheci em 73, aí ele veio em 74, veio em 75, e ele estava dando em São Paulo. Vou falar sobre isso hoje. Ele estava dando em São Paulo um curso sobre a história da sexualidade, quando houve uma perseguição a estudantes, a professores, a jornalistas. e o Foucault, então, se solidarizou com essas pessoas e terminou o curso dele, interrompeu o curso e leu um documento escrito por ele de solidariedade. O que é que ele queria? Ele queria ser expulso do Brasil. Eu vou falar um pouco sobre isso. Tem um capítulo do meu livro que o título que eu dei é baseado em palavras dele, que é muito bonito. Toda coragem é física. Então, Foucault, ele gostava de usar a fama e o corpo para denunciar o poder. E várias vezes enfrentou a repressão, lutas de rua e assim por diante. Então, ele foi à Assembleia, leu esse texto para ser expulso. Mas a ditadura não teve coragem de expulsá-lo, porque sabia que aquilo teria uma grande repercussão, tanto no Brasil como exteriormente, porque o Foucault já era muito conhecido. Aí, não expulsaram ele, mas ele soube que teriam dito que ele nunca mais voltará. Aí, o Foucault quis pagar para ver, está entendendo? E aí, resolveu aceitar um convite e voltar no ano seguinte. Então, para fazer uma coisa diferente, ele resolveu vir ao Nordeste primeiro, ao Norte e Nordeste. Por quê? Porque ele tinha muito contato com o Nordestino, inclusive comigo, que nasci no Recife. E naquela época, década de 70, a gente já achava que revolucionariamente o Nordeste era mais importante do que o Sul, maravilha. Está entendendo? Então, ele quis conhecer esse Nordeste, e foi por isso que ele aceitou o convite. Não barraram ele, e graças a isso, ele veio para a Bahia, veio ao Recife, e veio ao Pará, a Belém, a Ilha do Marajó, e assim por diante. Eu estive pouco com o Foucault aqui. Eu acompanhei, mas não vim com ele. O que foi uma bobagem. Eu era professor, e eu sou professor que não gostava de perder aula. Então, eu preferi dar aula para esses alunos do que acompanhar o Foucault e seguir as aulas que ele deu aqui. Quando eu cheguei, ele já tinha terminado o seu curso. Eu me lembro demais, assim, que ele tinha falado muito para médicos, e eu fazia uma pesquisa na época sobre medicina social. Trabalhava também numa pós-graduação de medicina social da UERJ, e a gente passando pelo Pelourinho, que não tinha sido ainda recuperado, a gente passou por uma vala, umas prostitutas dançando com elas, mesmo as pessoas bebendo, e uma vala, assim, de água suja aberta. E o Foucault, para mim, que fazia uma pesquisa sobre medicina social, ele me disse, mas é evidente, Roberto, que no Brasil nunca houve medicina social. E o que era muito engraçado, né? Poxa, ele tinha acabado de conviver com os sanitaristas de Salvador, e assim por diante. Mas o Foucault era assim, ele era muito brincalhão. Tanto que esse livro se chama Impressões de Michel Foucault, mas eu queria chamá-lo, num determinado momento, Risos e Sorrisos de Foucault. Porque poucas pessoas com quem eu convivi eram tão engraçadas, tão engraçadas, gostavam muito de ser piadistas, de mostrar um lado inusitado, assim, das coisas, mas ele achava graça até do seu próprio trabalho. Então, isso foi outra lição fundamental. Foucault era um grande pensador que não se levava a sério. Você entendeu? Uma vez eu disse, mas sua vida é muito chata, você passa o dia todo trancado numa biblioteca, lendo só textos poerentes de vários séculos atrás. Ele disse, minha vida não é essa de modo nenhum. Acontece que eu escrevi o primeiro livro, deu certo, eu continuei fazendo isso. Acho até que esse que eu estou escrevendo é o último. Sabe? Então, isso me impressionou muito. Isso me fez, na vida de professor, me sentir muito mais um professor do que, desculpe, um aluno do que um professor. Então, eu acho que existencialmente, essa foi a principal lição que eu fico me deu. É mais interessante estudar com os outros do que profissionalmente ou professoralmente querer ensinar alguma coisa a eles. que você se escrevendo. Obrigado. Eu acho que banyak coisas a gente se referir as pessoas que動画 tem sua experiência depois do que duro, mas tem gente que se referir para o tema dos 앞으로. Obrigado.